Fala aí galera, aqui é Ken Falario, e galera sim, estamos aqui para um vídeo de Raw Wizard Galera, eu peço logo que vocês deixem, eu estou aqui para mostrar se vocês gostam de Raw Wizard e se inscrevam no nosso canal para dar tchaca forcinha Galera, hoje estou aqui para trazer para vocês uma série para ensinar como conseguir feitiços e bom, vou começar aqui com uns feitiços em ordem aleatória eventualmente encontrar algum no meio do caminho eu também vou mostrar mas as vezes vai aparecer alguns que eu encontrei de novo e esqueci então eu posso mostrar eles bom, eu comecei aqui na torre dos corvos né, a minha equipe no caso, bom, eu me joguei da torre e aqui temos um feitiço já, Levi Corpus ele não é nada mais nada menos de uma maldição que faz quem você acertar sair voando sim, eu não quero mostrar ninguém já que isso pode irritar alguém e bom, eu não desejo galera, eu tenho uma dica, apesar de parecer meio boba, é o seguinte, em charms tem alohomora esse feitiço você ganha bem fácil e bom, ele serve para mostrar segredos então, se você achar alguma coisa bem suspeita, eu recomendo você usar alohomora nele para mexer tipo, achou um quadro suspeito? usa alohomora, as vezes tem segredo ali e você está certo, então eu recomendo você sempre usar para dar uma olhada mas tem algum segredo ao redor, tipo, nesses quadros por exemplo, tipo, eu suspeito que tal quadro seja secreto você usa nele, tipo, vei, esse tem, esse eu lembro que tinha, então aqui ó, tem uma sala escondida e aqui você ganha ventos, certo, agora deixa eu, aqui ó, ventos, ele, eu não tenho no momento mas, na verdade eu desbotei, mas ainda não comprei, aqui ó, cria um poderoso tornado que empurra violentamente qualquer, qualquer, qualquer um na proximidade, certo, serve para te proteger, é um feitiço de proteção bom, deixa eu sair do quadro aqui, hum, parece-me até meio bizarro ok, codeland sent me, ok, certo, tem algumas fotos bem interessantes aqui, que o time de home wizard deixou, né você pode colocar um nome aqui ó, um nome, hum, no seu, de rp, se ele for fazer rp você pode comprar coisas aqui, né, com, hum, com, o, as gemas, você consegue comprar, né então, seja por robux, seja por, hum, recompensas diárias, você pode mexer nas varas também, né nas varinhas aqui ó, você pode criar, tem a luva, né, tem a luva do infinito aqui, a manopula do infinito na verdade aqui ó, então é a manopula do infinito, literalmente, bom, tem vários aqui que você pode comprar e também tem roupas que você pode usar aqui ó, guerreiro arcano, tem muitos, muitos, muitos e muitos então recomendo você dar uma olhada direitinho assim, hum, quando você for pensar em pegar um, bom, de qualquer jeito, vamos lá deixa eu continuar aqui, bom, agora, deixa eu reiniciar aqui, reset, ok, árvore maluca do mal ali, beleza resetei, minha perna tá meio bugada, como se puderam perceber, ok, vamos lá, hum, deixa eu pular aqui, ui, cheguei de novo é o seguinte, hum, haste, ok, bom, hum, você pode pegar uma vara aqui de graça, no caso, deixa eu pegar minha minha, na verdade vara não, uma vassoura, né, isso aí voando, então let's go, pega esses arcos pra pegar orbs, né, XP mais especificamente, bom, hum, vambora agora, no, tô batendo loucamente, hein, isso é louco, bom, hum, agora deixa eu achar o local que eu quero aqui, beleza, hum, essa é a Dor Classroom, né, uma estufa sobre botanologia, no caso, você vai querer vim aqui, ó, nessa porta, hum, exatamente aqui, segue reto, vocês vão encontrar isso aqui, isso aqui, hum, é um puzzle, em uma dessas flores tem um livro com uma maldição chamada tarantalegra, 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 que, hum, faz o usuário que você usa a maldição dançar, sim, ah, basicamente é isso eu recomendo uma coisa, se você quiser saber logo de cara qual for, isso estraga a graça do puzzle, mas se quiser, é só você olhar pela abertura das flores, subir em cima delas aqui, e olhar uma por uma até você achar a escolhida, né, a flor que, cujo tem o poder, ah, o livro, tomo, né, no caso, tomo aqui, ó, esse, exato, bom, hum, esse é clique aqui, ó, você vai spawnar um regador, aí você pode usar um engar de um leviossa pra, a levitar, ou depulso, que é um menos preciso, mas, é o que eu sei usar, depulso empurra as coisas, então, eu empurrei e regou, aí tá aqui, ó, tarantalegra, cadê, hum, ah, não, aqui, ó, tarantalegra, beleza, quase que eu fiquei preso, beleza, uma hora vai spawnar o regador, tá, então, você não precisa se preocupar em devolver nem nada do tipo, haste, ó, vambora, viu, 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 eu não estou preso, bom, de qualquer jeito, é só o reset aqui, mano, eu tô contorcido loucamente, boom, meu braço tá fora de lugar, isso é meio, ah, bizarro, bom, de qualquer jeito, deixa eu, vou pular aqui, yahoo, certo, bom, deixe-me prosseguir aqui, então, próximo local que eu quero ir, eu só tenho que achar aqui direito, o castelo, a escola, né, Hogwarts, é muito grande, então, é meio, na verdade, é bem fácil se perder, e eu não culpo se você se perder já que, como eu disse, é enorme, até eu me perco, faz um tempo que eu não jogo aqui, ó, ah, beleza, clock tower, aqui tem rictusempra, que é um, uma habilidade aqui, deixa eu, só localizar aqui, é tanto que, ah, rictusempra, rictusempra, eu acho que é aqui, não, ah, utilidade, runas, runas, não, runas, eu sei que não são, ah, rictusempra, na verdade, acho que esse foi removido, tá, mas ainda tem o tom aqui, por algum motivo, bom, acho que o que a gente, deixa eu usar, haste aqui, ah, eu acho que esse foi o que foi removido, um deles foi removido, que eu só não sei qual, bom, ah, bom, corre, loucamente, beleza, acho que aquilo é um orb, não sei, bom, continua com o haste aqui, vamos embora, corre, 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 tem umas varas, umas, umas, ah, eita, e morri, não, não morri, tá, eu só tô brincando, se não morre, você cair, é só, tipo, você tem uma longa queda, e você não consegue sair, então, é, deixa eu reiniciar aqui, aqui, pra pegar uma vara mais rápido, também, ah, charme, haste, vamos embora, yes, go, beleza, um cara de beleza, pega a minha vara, varinha, varinha, meu Deus, eu não paro de trocar as bolas, ah, ou, deixa eu pegar a minha vassoura aqui, sair voando, beleza, ah, deixa eu ver aqui, próximo da lista, cadê, 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 ah, eu só tenho que achar, vamos embora, vamos embora, não era bem ali que eu queria mostrar, né, aquele que eu queria mostrar, ah, e tem um, tem um livro aqui, um tomo, eu esqueci dele antes, aqui, ó, Bubrio, Bubrio, ah, é uma habilidade de ataque, que faz você soltar uma rajada de bolhas no seu adversário, que dando dano, tá, então, é, isso é habilidade de Bubrio, pode parecer meio, ah, inútil, mas é boa, galera, uma boa habilidade, eu gosto, pelo menos, ah, bom, ah, isso, esses orbs são o local onde a gente tá tendo aula atual, que no caso, é refeição, né, no caso, é só, é só por RP mesmo, roleplay, né, que você tem que, ah, você faz isso, porque, ah, não tem nenhuma necessidade de você comparecer às aulas, tá, que não tem nenhum professor, a não ser que você esteja fazendo RP, torre de, torre de, ah, mensagens, tem aqui, a coruja, beleza, rei, 3xp orbs, obrigado, bom, eu acho que tem um, um aqui, eu não lembro direito, que faz um bom tempo que eu não jogo, bom, então, vambora, hasteo, vambora, meu Deus, vambora, 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 não para de pular aqui, beleza, quase que eu caí de novo, né, aqui, exatamente, como eu suspeitava, glacios, ah, defesa, glacios, ah, solta uma, um frasco, um fragmento de gelo, da varinha, que cria, ah, um, ah, uma superfície escorregadia de gelo no impacto, ah, acertar um, um alvo com ele, faz com que o alvo congele, certo, ah, bom, galera, como vocês puderam perceber, é de defesa, porque, ah, você pode fazer isso, para o seu alvo escorregar, e você fugir no meio tempo, outro, outra, magia, que eu quero mostrar para vocês aqui, spawn na minha vassoura, por favor, ah, aqui nessa ponte, na saída da escola, se você entrar aqui, ah, você pode usar um, algum, alguma magia que use, faça você voar, né, mas, ah, eu vou usar a vassoura, que é bem mais simples, aqui, ah, tem expungo, uma, ah, magia, que deixa eu só localizar aqui, expungo, aqui, ah, expungo, é uma magia que é usada para destruir runas, criadas por outros players no chão, e outras superfícies mágicas, isso inclui várias, né, tipo, as runas, como eu mesmo disse antes, né, tipo, elas são usadas para, pelos, pelos players, para, tipo, ataque, voo, cura, você pode destruir eles com expungo, é uma boa, tipo, eu, eu não costumo usar esse, esse, ah, essa magia, mas ela é bem útil em pvp, assim, eu não costumo fazer muito pvp nesse jogo, mas é uma, uma ótima, uma ótima para um pvp, assim, opa, achei um alvo, galera, eu vou mostrar levecorpos aqui, nessa menina aqui, vamos embora, levecorpos, beleza, isso aqui a levecorpos faz, ahm, tarantalegra faz, ahm, deixa eu, tá, beleza, errei, errou, ok, vamos lá, desculpa menina, mas você é escolhida, ok, vai, nossa, eu tô errando tudo, beleza, então deixa eu usar bubrio, que, ahm, habilidade, um monte de bolha, como eu disse, desculpa, mas eu tenho que usar, para mostrar para vocês, vai, tarantalegra, aqui, oh, dançando, não devia estar no chão, né, mas como ela está no chão, ahm, a gente pode, pode perceber que ela está dançando, ai, bati na vassoura do tupo, ok, eu tô sendo atacado, pelo, ok, certo, ahm, bom, deixa eu usar, legilimens, eu tenho, ahm, legilimens é uma magia, ok, o cara tá tentando me deixar tonto, ok, eu só tô parado, senhor, hello there, ok, beleza, toma isso, então, legilimens é uma habilidade proibida, que eu não vou mostrar agora, que faz o player cair num pesadeiro infinito, e bom, ahm, consegui, com sucesso, mandar ele pra dimensão, e fiz ele morrer, ok, muito bom, ahm, bom, eu não quero, eu não quero mostrar ainda, né, porque é uma habilidade meio forte, ahm, mais pra frente, mais pra frente, galera, bom, ahm, é, eu perdi bastante tempo mostrando ali, então, eu quero achar rapidamente o local que eu planejava ir antes dos acontecimentos, ahm, ahm, ai, bati, meu Deus, certo, aqui, ó, essa lareira, você pode usar pra teleportar, no caso, vamos lá, aqui, ó, tem todos os lugares, ou boa parte deles, grande hall, vambora, aqui é onde todo mundo come, né, onde é que fica as reuniões, expeliarmos, tá, aqui, ó, ahm, expeliarmos, é de defesa, aqui, ó, ahm, faz com que o alvo solte o que quer que ele esteja carregando, ahm, por um curto período, certo, ahm, lera aqui, ó, você, você percebe marcas ao redor das estátuas, como se ela, talvez, como se ela tivesse mexida antes, então, isto é a Lohomora, ahm, eu errei, é, épico, a Lohomora agora, não, failed, ahm, vai, ok, agora sim, obrigado, de finto, de finto é uma magia de ataque, aqui, ó, um corte de magia, fum, 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 como se puderam ver, beleza, então é isso, galera, isso, sim, é usado pra cortar as teias, tá, quanta vassoura no chão, tá rolando mó treta ali, certo, irei prosseguir casualmente, minha, meu voo e alguém tentou me acertar, provavelmente, bom, eu não vou atacar no momento, porque eu tô ocupado demais tentando achar teia que eu, porque eu tinha achado antes, ahm, vambora, não, ali não, aqui, beleza, de finto, ahm, toma, beleza, cortado, com sucesso, let's go, como eu disse, pode usar o teleporte, que é bem mais simples, né, então, eu não vejo a necessidade, mas, se vocês quiserem, por favor, usem o de finto aí, pra cortarem as teias, tem outros feitiços que fazem a mesma coisa, tá, não se preocupem, o de finto não é o único que você pode, você precisa usar, tá, ok, mas, bom, galera, então, de uvai, ficando por aqui, espero que tenham gostado, na extensão, deixe o like favorito, ou compartilhe com seus, familiares, amigos, colegas, todo mundo, que você acha que vai gostar do nosso canal, e nossos vídeos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, pra não encher, agora, se você já está inscrito, mas não encher se meio, absobe os novos vídeos, basta você clicar no sininho, e é só o botão inscrito na página principal do canal, assim, você verá o aviso quando saírem os vídeos novos, e foi isso, fui, tchau, 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 tchau.